Olha que maravilha de bolo para a sua mesa de Natal. Este é um bolo de gotas de chocolate com nozes e com uma surpresa na massa. Ele é muito lindo e maravilhoso. E como eu sei que a curiosidade já bateu aí, olha aqui a surpresa. Ele já sai recheado do forno e o recheio é um maravilhoso doce de leite. É uma combinação perfeita, nozes, chocolate e doce de leite. Vem comigo aprender. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros. E aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente! Vamos lá para a nossa receitinha! Para começar esse bolo, nós vamos fazer aqui uma misturinha para deixar ele bem úmido e fofinho. Eu tenho aqui 150 ml de leite. O leite que eu estou usando é integral. Dá certo fazer também com semi-desnatado ou desnatado, porém com integral vai ficar melhor o resultado da massa. E aqui eu vou adicionar uma colher de sopa de vinagre. Este vinagre é de álcool, mas você pode usar qualquer outro vinagre. E se não tiver vinagre, pode ser também suco de limão. Agora eu vou levar para aquecer no micro-ondas por 30 segundos. Se você não quiser aquecer no micro-ondas, pode aquecer também no fogão. Coloque em uma panelinha e aqueça bem pouco tempo, até ele ficar levemente morno. Aqui eu já aqueci o leite e ele vai começar a talhar. Quando o leite está em uma temperatura mais quentinha, ele talha com mais facilidade. Observem que já está talhado. Este processo vai contribuir muito para a umidade do nosso bolo e também para a leveza da massa e fofura. Nesta tigela eu vou colocar 4 ovos inteiros. São ovos de tamanho grande. Lembrando vocês que na descrição do vídeo eu deixo a receita anotada em gramas também. Uma xícara de açúcar. Esta xícara que eu estou usando, ela tem a capacidade de 250 ml. Lembrando sempre que ml não são gramas e justamente por isso, lá na descrição do vídeo eu vou deixar a receita anotada em gramas. Se você for usar uma xícara e a sua é de 240 ml, pode fazer tranquilamente que vai dar certo. É só colocar a xícara bem cheinha. E vou acrescentar aqui manteiga ou margarina. Eu estou usando margarina, mas fique à vontade se quiser usar manteiga também. Aqui eu tenho 120 gramas de margarina sem sal. Se você não tem como pesar, vai colocar 6 colheres de sopa bem rasas para alcançar esse peso. E uma dica, antes de utilizar a manteiga ou margarina, retire da geladeira para ela ficar cremosa e facilitar a mistura aqui dos ingredientes. Esta que eu estou usando é sem sal. Eu recomendo que seja sem sal, porque a quantidade é relativamente grande e se for com sal, pode deixar a massa do bolo levemente salgada. Aqui eu bati os meus ingredientes aproximadamente 2 minutinhos, até ficar assim bem cremoso. Se você não quiser fazer na batedeira, quiser fazer à mão, também pode. Vai dar uma aparência de um creme talhado, mas é assim mesmo devido à quantidade de gordura que nós colocamos aqui. Agora eu vou acrescentar o leite talhado e vamos misturar bem rapidamente. Prontinho, é menos de um minutinho misturando. E agora sim vocês vão perceber que essa mistura dá uma aparência bem talhada. É super normal. Antes de continuar a massa, eu vou pegar aqui 50 gramas de nozes, eu coloquei dentro de um saquinho e com a ajuda de um rolo de massas, eu vou quebrar as nozes. E agora então eu vou misturar essas nozes trituradas na massa. Eu falo pra vocês que esse bolo é show, pode fazer que vai ser sucesso aí na sua mesa de Natal. Inclusive você vai querer fazer em várias épocas do ano. E agora nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Misturei aqui a primeira xícara, vamos para a segunda. Acrescenta a farinha então. Procure misturar até ficar homogênea a massa. E agora nós vamos pra terceira xícara de farinha de trigo. E agora vamos então misturar bem. Só não pode ficar batendo muito a massa depois de colocar a farinha de trigo. Quando nós ficamos manipulando muito a farinha, ela desenvolve glúten e faz com que o bolo, depois de assado, fique pesado. Agora eu vou adicionar gotas de chocolate. Aqui eu tenho 50 gramas. Eu não passei as gotas pela farinha. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, é porque eu medi as gotas na mesma xícara onde eu tinha colocado a farinha. E aqui eu vou pegá-las e vou cortar na mão mesmo, grosseiramente. Aqui eu estou usando mais 50 gramas de nozes então, assim picadinhas. E agora vou misturar. As gotinhas que eu estou usando aqui são gotinhas forneáveis. Estou usando essa marca, mas fique à vontade para usar a marca de sua preferência. E agora, por último, vamos acrescentar o fermento em pó para bolo. É uma colher de sopa. Envolva bem o fermento em toda a massa. Percebam que essa massa, ela é bem consistente. Vamos colocar na forma então. E para assar o bolo, eu vou usar uma forma de pão ou uma forma de bolo inglês. Essa daqui é de pão e tem a medida de 29 centímetros de comprimento. Tem 11 de largura e 7 de altura. E eu sou muito das antigas para untar a forma do bolo. Eu gosto de untar com bastante margarina e polvilhar farinha de trigo. Eu acho que a casquinha do bolo fica impecável. Mas uma dica. Para o bolo desenformar perfeitamente, é bom utilizar sempre uma margarina que tenha mais de 70% de lipídios. O ideal, inclusive, são 80%. A quantidade de lipídios é a gordura que contém na margarina. E sempre vem escrito na embalagem. Vou espalhar a massa e agora é que vem a maior surpresa desse bolo. Eu tenho aqui doce de leite. Esse eu fiz na panela de pressão. É uma lata de leite condensado. Mas você pode usar qualquer doce de leite que seja bem firme. Eu deixei esse daqui cozinhar por 45 minutos após o início da pressão. Se você não sabe como fazer, aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu ensinei a preparar o doce de leite cozido na pressão. Na descrição do vídeo eu deixo para vocês o link. E eu vou pegar aqui o doce de leite em colheradas e vou colocar sobre a massa. E aí você pode me dizer Ah, Fátima, eu não quero pôr o doce de leite, prefiro sem. Tranquilo, pode fazer sem. Mas assim, eu te garanto que você não vai se arrepender. E agora aqui com a colher, eu venho empurrando o doce de leite para dentro da massa do bolo. E vou cobrindo. Ele não vai ficar exageradamente doce. Afinal de contas, toda essa massa usou apenas uma xícara de açúcar. Aqui eu usei um pouco menos de meia lata de doce de leite, o que equivale a aproximadamente 150 gramas. Enquanto eu estava preparando a massa do bolo, eu já liguei o meu forno em 180 graus para ele pré-aquecer. Agora vou levar o bolo para assar nessa mesma temperatura. E em aproximadamente 40, 45 minutinhos, ele já estará pronto. Mas fica de olho no seu forno, porque de forno para forno dá diferença. E para fazer a decoração desse bolo, eu vou usar um pouquinho mais de nozes, mas é opcional. Inclusive, a decoração, você pode fazer como você preferir. Se quiser deixar ele da maneira que nós vamos retirar do forno, fica ótimo também. Mas como o meu bolo é de nozes com gotas de chocolate, eu vou fazer uma cobertura que vai ficar sensacional. Vou cortar em pedaços pequeninos. E eu estou usando aqui aproximadamente 30 gramas de nozes. Agora eu vou reservar. Bolão saindo do forno bem quentinho. Olha que lindo, bem douradinho e bem fofinho. O cheiro que está na cozinha, não preciso nem falar, não é mesmo? É show esse bolo. Vou deixar ele aqui esfriando um pouco, não totalmente. Eu gosto de desenformar ainda morno. Enquanto o bolo vai ficar aqui esfriando, eu vou terminar então de preparar a cobertura. Aqui juntamente com as nozes picadas, eu vou colocar chocolate meio amargo. Eu estou usando meio amargo justamente para dar um contraste com o recheio de doce de leite. Mas se você preferir usar um chocolate mais doce, por exemplo, o ao leite, não tem problema. Fica bom também. Aqui eu estou usando chocolate nobre, mas pode usar cobertura fracionada também. Eu estou usando essas barrinhas que nós compramos no supermercado e aqui tem 80 gramas. Eu vou levar esse chocolate para derreter no micro-ondas. Como a quantidade é pouquíssima, eu vou colocar por 20 segundos. Retiro do micro-ondas e mexo até o chocolate ficar totalmente derretido. Pode derreter em banho-maria também. Retirei então o chocolate do micro-ondas. Eu levei aqui em dois tempos de 20 segundos. E ele já está totalmente derretido. E olha como ele fica bonito com os pedacinhos de nozes. Com o bolo já morno, nós vamos desenformar. Aqui eu já dei uma balançadinha no meu bolo e já me certifiquei que ele está totalmente soltinho. Se o seu não estiver, passe delicadamente uma faquinha nas laterais. Maravilha, não é mesmo? É show, como eu disse aqui. E para colocarmos a cobertura, é necessário que ele termine de esfriar. Por quê? Como a nossa cobertura é puro chocolate, se eu colocar no bolo quente, o que pode acontecer é ela não parar aqui em cima e continuar derretendo. Então, eu vou aguardar o bolo terminar de esfriar. E uma dica, aqui eu optei por usar o chocolate, porque o chocolate, quando nós derretemos e não damos o choque térmico ou fazemos outro tipo de temperagem, ele não cristaliza totalmente, deixando assim a casquinha do bolo mais macia. Se você for utilizar a cobertura fracionada, a casquinha vai ficar mais durinha e dificulta um pouquinho na hora de cortar as fatias. E agora que ele está totalmente frio, eu deixei esfriando na bancada, nós vamos colocar a cobertura. Como aqui em São Paulo está muito quente hoje, o meu chocolate não chegou a começar a cristalizar. Mas se começar, se você ver que está com dificuldade para mexer, que ele já está engrossando, pode aquecer novamente por alguns segundos, até ele ficar assim cremoso, para poder espalhar sobre o bolo. Agora então é bem simples e fácil. É só colocar o chocolate derretido sobre o bolo. E com a ajuda da própria espátula, nós vamos espalhar. Olha que charmosão que já está. E para ficar mais lindo, eu vou decorar aqui com algumas nozes e algumas cerejas. Mas é totalmente opcional, ok? Olha que lindeza! É que no meu ponto de vista, as nozes e as cerejas remetem muito ao Natal. Então fica maravilhoso colocar na decoração. E agora, é claro, nós vamos cortar uma fatia para ver como está por dentro essa maravilha. Olha que maravilha! Eu sei que vocês já estão aí com água na boca. Ele é fofinho. Olha isso! Fica com um miolo super molhadinho. Olha o doce de leite, gente! E os pedacinhos de nozes e as gotas de chocolate super espalhadas pela massa. E eu já não estou mais aguentando para experimentar esse bolo e contar para vocês. Olha, gente, que perfeição! De verdade, eu poderia escolher aqui vários adjetivos para contar para vocês sobre o sabor e a textura. Mas eu prefiro que vocês façam, porque eu sou suspeita em falar. É um dos bolos mais gostosos da vida. Vale super a pena fazer ele aí para as festas de final de ano. A validade deste bolo em temperatura ambiente é de 3 dias. Pode também ser guardado em geladeira, porém não convém. Como todo bolo caseiro, em geladeira a tendência é ressecar um pouquinho. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!